Olá para você que acompanha a Rede Alesp, muito obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. Quero te lembrar que você pode nos acompanhar em multiplataformas, é só você digitar a Assembleia Legislativa, a Rede Alesp e você consegue acompanhar a nossa programação. A gente está começando mais uma edição do Alesp em Pauta e hoje nós vamos falar sobre saúde, de um modo geral, saúde pública. Nós vamos falar sobre a conscientização da síndrome de Tourette e também sobre os transtornos obsessivos compulsivos, o conhecido TOC. Se você tem alguma dúvida, pode participar com a gente, sua participação sempre é muito importante. E para me ajudar nesse programa, trazendo a sua experiência e também os seus estudos, eu vou bater um papo nesse momento com a psicóloga clínica Tatiana Paula, que vai falar sobre esse assunto. Tudo bem? Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, principalmente falar de um assunto tão importante de saúde pública e principalmente divulgar cada vez mais a importância do cuidado da saúde mental para cada vez mais pessoas. Quando você fala desse cuidado de saúde mental, você percebe que isso mudou, principalmente nesse pós-pandemia? Principalmente pós-pandemia, porque as pessoas pararam para pensar o quanto que questões da saúde mental, elas afetam em todas as questões que envolvem saúde física, que vem de uma origem psicológica e nesse momento da reclusão da pandemia, as pessoas pararam para pensar assim, poxa, existe uma coisa aqui que acontece dentro da minha mente que interfere aqui sintomas físicos, o que é isso, né? Então, acho que nesse sentido, a gente está cada vez mais desmistificando os estigmas da saúde mental em um espaço como esse, de um canal, um veículo de comunicação de grande relevância, é muito importante, muito necessário para promover mais consciência para cada vez mais pessoas e principalmente do quanto que divulgar as informações da questão da saúde mental, não só da própria experiência que as pessoas sentiram no pós-pandemia, mas também aprender cada vez mais que existem sintomas que são mais crônicos, outros que vêm ali um período da vida e passa, mas que é importante buscar ajuda sempre. Você foi muito pontual quando você falou dessa questão de hoje a gente ter esse espaço para a gente fomentar sobre esse assunto, porque a maioria desses problemas, por exemplo, já existiam lá atrás e a gente não tinha o diagnóstico, né? Não se tinha ali essa fomentação do diagnóstico precoce e o diagnóstico precoce é muito importante para que se comece, por exemplo, um tratamento. Exatamente, é o que nós falamos do diagnóstico diferencial, né? Então, quando a pessoa começa a ter alguns sintomas que prejudicam a qualidade de vida diária, né? Que a gente chama de AVDs, essas atividades de vida diária tendo um comprometimento, poxa, está acontecendo uma coisa aqui de sintomas que eu não estou controlando, eu tenho insônia, ou eu tenho alguns comportamentos que fogem de uma realidade normal. Às vezes as pessoas têm um pouquinho de vergonha de compartilhar e, nesse sentido, a rede de apoio, família, amigos, né? É fundamental. E aí, à medida do possível que você vai externalizando isso que está acontecendo na sua vida e procura um profissional de saúde mental para tentar entender o que está acontecendo, é feito um diagnóstico diferencial e, nesse diagnóstico diferencial, muitas vezes, aqueles sintomas, eles são pontuais e aquilo acontece por um período, alguma intervenção, seja medicamentosa ou até neste processo de psicoterapia ou, às vezes, isso perdura um tempo, mas depende muito porque cada caso é um caso. E eu costumo dizer, Ranieri, que o diagnóstico diferencial é tudo. Eu gosto muito de usar simbologia para as pessoas que eu converso, né? Quando procuram ajuda, apoio psicológico, eu falo assim, olha, quando nós dirigimos, a gente tem o GPS, o Waze, o Google Maps e a gente sabe que a gente coloca o endereço lá, eu não sei, você, Ranieri, mas eu, quando dirijo, eu sei, às vezes, o endereço, mas o que a gente quer? Às vezes, aquele caminho alternativo, mas a gente só consegue acessar esse caminho alternativo quando a gente coloca o endereço lá no GPS. Então, o tratamento psicológico, psiquiátrico, neurológico, né? Ele vai ser ali o GPS, sabemos o objetivo final, o diagnóstico diferencial, aquilo que eu preciso combater. Aí, o que acontece nesse caminho, nesse processo, às vezes, como o GPS faz com a gente, né? Aqui tem trânsito, vamos recalcular a rota. Ele vai te orientando ali, vai te dando o norte das coisas. Ele vai te dando um norte, que é muito interessante. Eu ficaria horas falando de saúde mental, mas, assim, é muito legal, porque eu convido a todos a desmistificar essa questão da saúde mental, porque entender o diagnóstico diferencial, saber o que nós estamos combatendo. Então, a medicação pode ser um caminho alternativo do nosso Waze pessoal, do tratamento, a psicoterapia, outros tratamentos, né, que nós podemos chamar aí, que são tratamentos agregadores, acupuntura, terapias, atividade física, uma boa alimentação. Então, quando a gente fala dessa equipe multidisciplinar e dessa vontade que a pessoa tem de ser melhor, né? Falando de saúde mental, é fantástico, né? Então, eu gosto muito de usar essa simbologia pra gente entender que é importante cuidar da saúde mental, como é importante cuidar do pulmão, do coração. É só mais aqui uma especialidade pra encontrar a sua melhor versão, né? Bom, pra você que chegou agora, eu tô batendo papo com a psicóloga clínica, Tatiana e Paula, a gente tá falando dos transtornos, né, principalmente ali o TOC, tem a síndrome de Tourette. Eu já quero perguntar o que é a síndrome de Tourette, né? Ela é pouco falada, mas a gente sabe que acomete centenas de pessoas pelo mundo inteiro aí. O que seria essa síndrome? A síndrome de Tourette é quando nós observamos lá naquela fase da infância pra adolescência alguns comportamentos que a gente chama de esterotipia motor, né? Então, a pessoa, ela... isso compromete a qualidade de vida diária dela. Então, eu estou conversando com vocês e, de repente, eu estou movimentando o braço e eu não tenho consciência disso. De repente, eu estou aqui conversando com vocês, super papo profundo de saúde mental, falando gente, eu sou uma psicóloga, me procurem. De repente, eu fico... Aí, eu não sei que eu fiz isso. É involuntário? É involuntário e não é... São padrões de comportamentos de desajuste neurotípicos, neuropsicológico, né? Então, é de ordem neurológica, de um desajuste neurológico, psicológico e psiquiátrico também, que pode envolver algumas comorbidades. Então, o que é típico de Tourette? A pessoa, ela tem movimentos motores involuntários. Então, quando é observado um período de um ano, esses mesmos comportamentos, movimentos, podendo ser, como eu disse, motor e também vocal. Então, de repente, eu posso fazer assim... Eu acho que é muito comum, né? Sabe, são movimentos vocais e motores. Então, essa pessoa, né? Então, os pais têm uma dificuldade de lidar com essa estereotipia de comportamentos que vêm, assim, associadas e começam a julgar essa criança, esse adolescente. Não faça isso. Então, isso... Aí, nesse sentido, vem a questão também psiquiátrica aqui, que potencializa padrões de ansiedade, de angústia na pessoa. Então, tem alguns momentos, quem tem síndrome de Tourette, ela tem uma questão ali que acentua mais. Então, num momento importante da vida, ela tem aquela estereotipia mais intensa, aquela relação que nós chamamos vocal intensa, e ela não tem controle e ela não tem consciência. Então, é um desajuste neurológico em que essa pessoa, ela não tem um controle de impulso, e não tem ali um nível de consciência que aquilo está passando de uma normalidade. Interessante você falar isso, porque a gente até observa, eu sigo uma jovem que tem a síndrome, e ela tenta quebrar os tabus, né? Mostrando que é comum para ela, ela disse que ela já nasceu com essa síndrome, e ao longo ali dos anos foi, segundo ela, piorando, né? Foi ficando cada vez mais forte, e ela leva isso numa brincadeira, obviamente, porque vem essa questão do preconceito, né? Quem não conhece e quem não tem informação, vem logo com o preconceito. E isso acho que é a parte mais difícil quando se acomete aí com a síndrome. Exatamente. Quando nós falamos de saúde mental, é comportamento e cronicidade. Então, quando a gente fala da cronicidade, interfere nessa questão da qualidade de vida diária, e muitas vezes, socialmente falando, quando, existe aquela questão assim, isso aqui serve nessa caixinha, isso aqui não serve. Quando a pessoa, ela tem uma consciência do quadro, da cronicidade, do que ela pode fazer para melhorar, isso facilita muito. Então, pessoas influentes como esta, que você citou, é um exemplo muito, eu costumo dizer, fundamental, para outras pessoas também se identificarem, buscar ajuda, e também saber contornar algumas situações. Porque, quando nós falamos de estereotipias, de comportamentos propícios, né? De saúde mental, que comprometem, de certa forma, esbarra naquilo que é normalidade, a pessoa, ela precisa também ter aquela habilidade, e nesse sentido, as terapias, né? Principalmente, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai instrumentalizar essa pessoa, a saber lidar com a situação problemática. Então, de repente, aqui, ela começa a ter mais consciência, por mais que não tenha consciência, mas isso vai depender muito da combinação dessa equipe multidisciplinar, desse tratamento medicamentoso, junto com a psicoterapia, e também, eu costumo sempre dizer assim, os co-terapeutas são a família, os amigos. A rede de apoio, né? A rede de apoio. O que seria a rede de apoio? É fundamental, porque essa pessoa, ela começa a compreender ali, quais são os pontos vulneráveis, o que ela pode fazer para se tornar melhor, e ter uma vida de qualidade, né? Quando a gente pensa na síndrome, é algo que acontece ali, já na primeira infância, ou logo depois ali dos sete, oito anos, tem alguma relação? A questão também da hereditariedade, muita gente fica se questionando, né? Ah, se a mãe teve, você também possivelmente vai ter? Como é que está essa relação? É muito pertinente essa sua pergunta, e é uma dúvida que aparece muito no consultório, sim, muitas vezes, quando os pais levam seus filhos para se consultar, para pensar aí, no provável diagnóstico, muitas vezes, a criança, ela está ali naquela, naquele movimento motor e vocal, e você olha para o pai ou para a mãe e tem também um comportamento ali. Você já observa, e ele mesmo sem já ter o diagnóstico, né? E passa, às vezes, a pessoa à vida, sem saber, né, do diagnóstico, e aí se depara com o comportamento do filho, né? Porque, doutora, o que pode ser, o que popularmente a gente fala ali de tique, né? Ah, fulano tem um tique nervoso, ele fica piscando muitas vezes na hora de falar os olhos, ou então ele faz um barulhinho ali com a boca na hora de falar, que é muito comum a gente ver, né? E para ele, que é normal, talvez não seja, né? Tão normal assim. Pode ser uma síndrome. E ele não sabe. E ele não sabe. Tem pessoas que têm esse tique de uma maneira muito mais evidente, né? Porque o piscar o olho, aquele grunido vocal, às vezes ele normaliza aquilo, e aí ele se depara com o filho que está movimentando o braço todo. Ele fala, não, mas isso aqui não é normal, né? Então, quando a família entra nesse processo de descoberta do diagnóstico, também acessam a questão da janela biológica familiar e, concomitantemente, nós sabemos que isso ajuda toda a família, afeta positivamente, né? Bom, o importante é sempre buscar o diagnóstico. Tem tratamento? Tem cura? Eu consigo reverter essa situação? É algo que eu vou conviver para a minha vida toda? Síndrome de Tourette, a gente sabe que começa na primeira infância, se observar sintomas e padrões neurotípicos de comportamento, mas perpetua para a vida adulta em muitos casos, alguns casos num tratamento, num diagnóstico diferencial, porque cada caso é um caso, tem casos mais crônicos, tem casos que tem alguma reversão e fica aquele tique mais sutil ao longo da vida, mas sempre vem em algum momento ali de ansiedade, de tomada de decisão. Mas o importante é a pessoa fazer não só o diagnóstico diferencial, mas um tratamento efetivo para que a pessoa ela minimize esses sintomas. E esse tratamento é um tratamento sem dúvida multidisciplinar, porque daí você precisa ali de várias especialidades para dar continuidade nesse tratamento, né? Fono, físico, psicólogo, psiquiatra, todo mundo junto para a melhoria dessa pessoa, para ter qualidade de vida, porque acho que é tudo pensando na qualidade de vida. Exatamente. O diagnóstico, não só o diferencial, mas o trabalho multidisciplinar, ele se faz muito importante, é muito necessário e às vezes esbarra muito na condição financeira da família, né? E nesse sentido, existe tratamento público que abrange esse tratamento de síndrome de Tourette, que é muito importante, né? Que a população saiba disso. Eu acho que é importante também levar toda essa discussão, principalmente ali para o âmbito escolar, né? Porque a gente sabe que sai lá da escola muitas questões envolvendo ali o bullying, por exemplo. Que paciente é esse que chega no teu consultório, que se não bastasse essa síndrome, ele vem aí com uma carga de preconceito, de chacota grande, né? E aí, como é que está a cabeça dessa criança? Como é que essa criança vai saber conviver com tudo isso? É um trabalho árduo para vocês, mas não impossível. Concordo, Ranieri. Assim, é árduo porque a gente precisa trabalhar ali não só com a evidência dolorosa e aversiva que essa pessoa tem em relação a essas experiências que foram aversivas e negativas. O bullying, por exemplo, é uma delas. E falando de uma fase transitória entre primeira infância e adolescência, onde existe não só a questão disso que a pessoa está passando em relação à síndrome, ao padrão crônico de síndrome de Tourette e os reflexos disso, com bullying, mas também da fase que nós chamamos de adolescência, crise da adolescência normal, em que esse jovem, esse adolescente, ele está tentando buscar uma referência, uma certa identidade e aí conflita muito nisso que ele precisa lidar também, que diferencia ele ou ela dos demais que estão ali também passando pelo mesmo processo. Ou seja, é toda uma questão de aceitação também, ele saber que ele tem aquilo dali, que é algo que possivelmente ele vai ter que conviver para o resto da vida e está tudo bem, e que a diferença faz parte também, principalmente nesse momento ali escolar da criança barra adolescente. Sim, com certeza. Trabalhar a aceitação, ela só só começa a funcionar quando a pessoa ela tem apoio. Então, às vezes a gente fala de saúde mental e como nós estamos aqui desenvolvendo, né, essa orientação para quem está assistindo, acaba que fica parecendo um pouco repetitivo, mas é um tripé, é o tratamento, é a família, é importante a rede de apoio e principalmente a pessoa ela se colocar ali mais flexível, procurando tirar o melhor desse tratamento e principalmente caminhar ali para esse processo de aceitação que é árduo, porque sempre ela vai se sentir mesmo diferente em relação às outras pessoas, mas se ela conseguir pegar algumas coisas que diferencia de outras pessoas, vamos colocar normais, porque ninguém normal nesse mundo, eu costumo dizer, incluindo a mim mesma, ela vai conseguir não só lidar com a questão que antes era limitante, mas pode transformar isso em algo que pode inspirar cada vez mais pessoas usando esse exemplo dessa influência que tem o diagnóstico e propaga isso nas redes sociais, obviamente, para ajudar e inspirar pessoas. Bom, a gente tem vários exemplos, né, quando a gente fala dessa questão ali de transtornos, de aceitação, de bullying, de como que isso é difícil realmente ali para uma criança, eu repito, barra adolescente, aceitar, né, principalmente nesse mundo digital, onde está todo mundo ali naquele momento de comparação, que todo mundo tem que ter um padrão de beleza, porque a mídia e a rede social impõem, então deve ser muito difícil, né, para essas crianças essa questão da aceitação. você bem disse ali no começo sobre a rede de apoio, quanto que isso é importante, principalmente nesse momento ali do diagnóstico, né, o papel da família, onde é que fica? Qual que é o papel da família nesse momento como rede de apoio? Que ótimo que nós estamos aqui falando, que eu considero fundamental, eu costumo dizer quando a pessoa, ela entra em tratamento que a família é o co-terapeuta, eu costumo dizer que tudo que a gente aprende, né, com a equipe multidisciplinar, com a, nesse processo das consultas e orientações, a prática é quando a pessoa vai para casa, né, então quando nós estamos falando da rede de apoio, primeiro ponto, a família não pode ter uma postura de julgamento, precisam ter ali uma postura mais acolhedora, né, dentro dos padrões que são ali, né, os comportamentos que fogem daquilo que é normal, a família, ela precisa ali conduzir a pessoa para tornar consciente aquilo que é inconsciente e, ao mesmo tempo, se colocar à disposição para mais e mais opções de psicoeducação, outros tipos de tratamento para potencializar nessa pessoa mais segurança para ela lidar com a síndrome. E para a família, acho que fica sempre o alerta, né, ter muito cuidado aí nesse momento, porque muita gente quando tem ali a informação, o diagnóstico em mão, vai logo ali para a internet, né, famoso Google, né, tem que ter muito cuidado com isso, por isso que a gente sempre faz esse alerta de sempre buscar os bons profissionais, os profissionais especializados, as pessoas que entendem desse assunto para te ajudar como família, ajudar ali o paciente, o filho, a filha, nada de ir para as redes sociais e para a internet dar pesquisa ali para achar que sabe de alguma coisa, porque não sabe, é complicado isso também. Olha, eu quero até deixar um recado para quem está assistindo, não dão Google, por favor, assim, não vão para essas informações que estão na internet, porque são informações e redes, né, generalistas, não vai falar do caso específico dessa pessoa que você ama ou de você mesmo. Cada caso é um caso, doutora? Cada caso é um caso, então é importante pensar nisso, né, assim, procurem profissional especializado em saúde mental, uma equipe multidisciplinar com uma boa formação, porque aí você vai fazer um comparativo com aquilo que existe nas redes e na internet, você vai observar que o seu caso sempre vai ser diferente, né? Quando a gente fala ali do Tourette, por exemplo, acomete mais homens, mulheres, tem ali algum dado, dá para a gente fazer um filtro com relação a isso ou não? é geral? Existem pesquisas que apontam a prevalência mais em masculinos e em relação a femininos, mas ainda temos algumas controvérsias e muito mais pesquisas acontecendo. Os pais estão buscando cada vez mais esse tratamento, o diagnóstico, ainda tem essa dificuldade ainda de buscar a informação a respeito? Ótimo também você levantar, Raniere, essa pauta aqui, dessa orientação, porque começa com esses comportamentos, os pais, eles procuram ajuda especializada, a pessoa, a criança, o adolescente, tem uma melhora, tem uma remissão que nós chamamos de sintomas e depois param o tratamento, interrompem abruptamente, isso não pode acontecer. Seguem um tratamento minimamente um ano e não se dê em alta, por favor. Ainda tem isso de interromper o tratamento? Sim. É muito comum? Sim. Interromper o tratamento, gente, é pensar que, assim, imagina que teve uma remissão de sintomas. Aquela pessoa, quando você interrompe o tratamento, os sintomas, eles vão piorar. e aí a gente pode não ter reversão, né? Então, sigam todas as orientações da equipe multidisciplinar que assiste a essa pessoa e não se dê em alta. Quando a gente fala de equipe multidisciplinar, e aí envolve terapia, medicamentos? Isso. Tratamento psicoterápico, né? Então, a recomendação e existem estudos que mostram que a terapia cognitivo-comportamental é a mais eficiente para trazer os resultados esperados. Neuropsicólogo, neurologista, muitos casos precisa de AT, acompanhante terapêutico, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, psiquiatra, porque nós falamos também, até para não complicar muito aqui a orientação, que nós chamamos de comorbidades psiquiátricas. Eu falei um pouquinho sobre o quanto que em alguns momentos os importantes da vida, o padrão de ansiedade acentua sintomas, né? Às vezes, a pessoa tem uma associação com TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. Então, a parte psiquiátrica, ela precisa minimamente trazer aquela estabilidade, muitas vezes, com tratamento medicamentoso, para estruturar essa pessoa, para seguir também nessa psicoeducação, neste aprendizado, e neste caminho, que eu costumo dizer que é uma grande descoberta para conseguir lidar melhor com os sintomas. Olha, a doutora Tatiana já deu aí uma deixa, né? Porque no próximo bloco nós vamos falar sobre TOC. E aí, é importante a gente ressaltar também que a síndrome de Tourette não tem nada a ver com a mania, pode sim ter uma correlação ali com o TOC, mas não é mania, né? Porque a primeira coisa, nossa, ele tem mania de piscar os olhos, ele tem mania de fazer barulho com a boca, ele não tem nada a ver com mania. Não, são movimentos que nós chamamos motores e vocais, que está dentro desse esquema neurológico de desajuste, né? Em que precisa e requer ali um tratamento médico e psicológico para se tornar efetiva aí uma melhora significativa. Você consegue falar para a gente se teve ou se tem algum estudo que diz o porquê dessa síndrome, se é falta de vitamina desde lá da gestação, se tem alguma coisa a ver com a hereditariedade, tem alguma relação com alguma coisa? Existem muitos estudos que apontam, sim, uma relação lógico, comprovada dessa questão hereditária e também alguns estudos que apontam também associações de ausência de vitamina ou um aumento de ferritina e nesse sentido exames, acompanhamento e direcionamento especializado é o que vai ali apontar o que foi exatamente a causa. Bom, primeiro bloco do programa a gente fica por aqui, mas a gente vai para o intervalo e a gente vai voltar para falar de TOC. Tem alguma dúvida com relação ao assunto? Participa com a gente. É só seguir a LESP nas redes sociais. A LESP nas redes sociais. O LESP em Pauta está de volta. Muito obrigado pela sua companhia e também pela sua audiência. Eu estou batendo um papo nesse momento com a psicóloga clínica Tatiana e Paula. A gente vai falar sobre TOC, que é muito comum, muito mais do que a gente imagina. A gente já vem falando no primeiro bloco, inclusive, se você perdeu a nossa entrevista, é só ir nas redes sociais e acompanhar tudo. A gente falou no primeiro bloco que a gente não pode chamar certos transtornos de mania, né? O que seria aí o famoso TOC? Então, nós chamamos o TOC, que é uma abreviação do transtorno obsessivo compulsivo. Então, o que é característico é a pessoa ter um padrão condicionado, oriundo de pensamentos intrusivos, que induzem essa pessoa a acreditar que ela precisa fazer alguns determinados tipos de comportamentos que se ela não fizer e normalmente vem carregado de padrões de pensamentos catastróficos, né? Bem negativos, que condicionam essa pessoa a repetir padrões, comportamentos, que leva a ela ter, obviamente, uma queda na qualidade de vida, ela se sente diferente em relação às outras pessoas. E nesse sentido, um tratamento tanto psicológico quanto psiquiátrico, ele se torna fundamental para aí cessar e minimamente cercear os sintomas, né? A gente está falando da qualidade de vida das pessoas, né? A partir de que momento eu devo ficar preocupado que esse transtorno que eu tenho ali, essa coisa repetitiva, ela não é tão bonitinha assim, tão saudável como eu acho que é. A partir de que momento eu tenho que ter cuidado com relação a isso? quando os comportamentos falando aí do toque, ele começa a tomar conta de maior parte do seu dia, você deixa de fazer algumas coisas na sua vida para atender a esse chamado, a essas ideias que ficam na mente para você repetir sempre o mesmo padrão. Então, um exemplo, uma pessoa que tem ali o transtorno obsessivo compulsivo por limpeza, por exemplo, ela acredita, tem um caso que eu acompanho, ela acredita que se ela não lavar várias vezes o cabelo e não lavar a mão várias vezes e não fechar a porta certificar várias e várias vezes vai acontecer alguma coisa ruim, o cabelo vai cair, alguém vai entrar na casa, ela vai pegar, ela vai desenvolver algum germe e nesse sentido, esse caso especificamente, ela está com problema dermatológico, porque nós temos uma camada de proteção gordurosa na nossa pele e quando você lava muitas e muitas e muitas vezes abre feridas, então, quando isso começa a ultrapassar o limite, a normalidade é quando você começa a ver ali prejuízos, não só do tempo que você gasta para atender a esses pensamentos condicionados, intrusivos, negativos, que condiciona você fazer aquilo várias e várias vezes ao longo do seu dia, mas também aí pode vir uma combinação de algo concreto, físico, de um prejuízo. diferente da síndrome de Tourette que a gente falou no primeiro bloco, o toque é algo que ele se manifesta do nada ali na gente, como que a gente caracteriza isso? A gente sabe que o Tourette talvez a gente nasça já com essa síndrome e o toque a gente vai desenvolvendo em algum momento ali da nossa vida? Pode ser desenvolvido, pode ser uma combinação de comorbidades de outros que nós chamamos de outros sintomas, de outros padrões que nós chamamos psiquiátricos observados, mas o toque na verdade precisa novamente não querendo ser repetitiva do primeiro bloco, mas o diagnóstico diferencial ele vai fazer toda uma diferença até para entender o que caracteriza o seu toque, quais são os pensamentos condicionados que perpetua e mantém essa estereotipia de comportamento e quais são as estratégias medicamentosas para cercear sintomas e também de padrão de comportamento para você conseguir minimamente lidar e gerenciar esse sintoma. Ou seja, é aquilo que a gente sempre fala, que tudo que é em excesso é prejudicial e que a gente deve ficar ali atento com relação a isso. Por exemplo, eu conheço pessoas que são organizadas ao extremo, aos olhos de uma pessoa que entende, que tem essa conscientização com relação ao toque, ela já é uma pessoa doente, olha, você é doente, você tem toque e para outras pessoas não, ela só é organizada ao extremo, então assim, também ter esse diagnóstico correto e precoce é essencial também. Você sabe que às vezes o toque ele é muito confundido assim, eu sou uma pessoa metódica, cuidado. Você já falou um monte de coisa, eu já me identifiquei com várias, eu acho que eu tenho um toque para tudo aí. Vou buscar isso na terapia, é preciso, por exemplo, eu estava falando aqui nos bastidores que eu tenho um negócio ali com arrumação de cama, se eu ver ali uma dobrinha no lençol da cama, na coxa da cama, eu já fico louco ali já querendo arrumar. É um tipo de toque. Depende. Vai me dizer que é severo, pelo amor de Deus. Não, depende. Isso que você tem com relação à arrumação, você vai para o seu trabalho, por exemplo, nós estamos aqui conversando e você está pensando, hum, eu acho que eu não estiquei o suficiente a minha cama, hum, eu acho que antes de outro compromisso eu vou passar na minha casa para fazer isso, para organizar minimamente a minha casa. O toque ele vem disso, é uma retirada. Você está subtraindo um tempo de qualidade que deveria ser ali investido para coisas que são o seu trabalho, interações sociais e nesse sentido muitas pessoas que têm esse sintoma e não buscam tratamento, elas têm ali um isolamento social muito importante porque elas se sentem realmente diferentes em relação às outras pessoas e cada caso é um caso, então depende muito dessas vozes de comunidade do que ela acredita, do que ela foi pareando ao longo da vida dela que confirmou esse recomeçar e repetir padrões que mantém ela ali fazendo só aquilo. Então, muito provavelmente se você fosse uma pessoa que tivesse toque, você não ia ter concentração boa o suficiente para conduzir essa entrevista, por exemplo. Você ia ficar pensando na sua cama e obviamente que o nosso papo aqui de bastidores que antecede o nosso encontro aqui com os telespectadores seria você falando da sua cama. Ufa, estou mais tranquilo então. Não tem um toque. A gente está com esse ar aqui de brincadeira, mas é muito sério, é um assunto que precisa ser discutido, fomentado, a gente falou no primeiro bloco da síndrome de Tourette, inclusive o assunto é tão sério que existe para você de casa saber o projeto de lei de número 392 barra 2024 que fica instituído o dia estadual de conscientização da síndrome de Tourette e também do transtorno obsessivo compulsivo, o toque, a ser celebrado anualmente no dia 7 de junho. Essa é uma lei de autoria da deputada Andréa Werner e obviamente é aquilo que a gente falou, conscientizar, informar, trazer à tona toda essa discussão para que essas informações cheguem cada vez mais a toda a população, como um serviço de utilidade pública mesmo. Tem esse tom aqui de brincadeira, mas é muito sério. A gente vê, por exemplo, eu conheço pessoas que são excluídas ali da sociedade, do grupinho, da roda de amigos, da família, não vou chamar ela porque ela tem toque, ela tem toque de limpeza, tudo ela quer ter limpo, então não dá para vir na minha casa. A gente está falando para essas pessoas principalmente, que são excluídas mesmo. E mais uma vez a gente toca no sentido ali do preconceito. isso é um assunto que mexe muito comigo porque eu que estou desse lado como profissional, trabalho com pessoas que estão nesse lugar de sofrimento, elas sentem muita culpa, muito medo, às vezes vão desenvolvendo outras comorbidades, outros sintomas, outros padrões que nós chamamos de fobia social, isolamento, prejuízo, profissional também. Então, a gente está falando de vários papéis que acabam que entrando em conflito quando essa pessoa não sabe ou desconhece como lidar com sintomas que faz com que ela tenha esses prejuízos sociais. eu gosto muito até quando os meus pacientinhos chegam no consultório com toda essa carga emocional, com todo esse lado aversivo que há síndromes, os sintomas e tudo que envolve esse estigma que a saúde mental e procurar ajuda de serviço mental ele carrega, eu sempre procuro conduzir de uma maneira leve. eu faço eles rindo dos sintomas deles porque já é muito difícil procurar um profissional em saúde mental. Eu costumo sempre dizer isso, é difícil procurar. Dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo é muito difícil. Então, quando eles chegam no consultório eu acolho, eu começo a desmitificar aquilo que antes era uma dor para alguma coisa ali, ok, isso está te fazendo sofrer. Então, vamos aprender com isso da melhor forma possível, de uma maneira mais delicada possível e eu costumo dizer assim que a gente precisa não negligenciar ou tentar esconder aquilo que acontece comigo, mas o processo não só do tratamento diferencial, que vai de indivíduo para indivíduo, mas ele reconhecer a partir do momento que ele torna conhecido aquilo que antes era muito aversivo e só trazia prejuízos, ele passando a fazer uma leitura dele mesmo, ele começa a agir melhor socialmente com as questões de escolha e planos e perspectivas futuras começam a funcionar e fluir. Quando a gente fala do lado negativo de tudo isso, envolvendo ali a sociedade, você imagina ali todo esse problema envolvendo o mercado de trabalho, como que é importante essas informações chegarem principalmente para o mundo corporativo, para as empresas saber lidar com esse tipo de empregado, por exemplo, de funcionário que tem um transtorno, porque isso também mexe com essa questão do mercado de trabalho. Eu conheço pessoas que já perderam o emprego e que por conta dessa fobia social preferem ficar em casa a encarar o mundo fora da porta de casa, porque tem medo do julgamento, do preconceito, das pessoas não entenderem. Então é um problema sim, é muito sério e é sempre muito importante você buscar o diagnóstico precoce. A gente consegue controlar esse toque, a gente consegue mudar essa realidade? Consegue. Hoje nós temos, ainda bem, opções medicamentosas para quem faz o tratamento psiquiátrico que engloba remissão de sintomas e paralelamente a isso, nesse sentido estudos apontam também a terapia cognitivo-comportamental como uma técnica da psicologia que vai instrumentalizar essa pessoa a entender o que são os comportamentos, os pensamentos e tudo que envolve o transtorno obsessivo-compulsivo de uma maneira disfuncional para comportamentos mais estruturados e que vai trazer para essa pessoa aí uma oportunidade dela se tornar a própria terapeuta e ao mesmo tempo autonomia, né? Que é muito importante. Quando a gente fala do toque, né? E a gente sempre fala numa palavra que parece que é na moda que é o gatilho, o famoso gatilho, né? Esse toque, ele pode vir ali de algum, algo eventual que aconteceu na vida daquele paciente, algum gatilho? Esse termo, gatilho emocional, ele está sendo muito divulgado aí nas redes sociais, né? Na internet, mas eu acho legal, assim, ao mesmo tempo, esse termo ser, assim, tão popular hoje porque isso desperta nas pessoas uma oportunidade de tentar reconhecer, poxa, o que está acontecendo aqui no meu universo interno, na minha cabeça? Por que isso aconteceu do nada, né? Porque muita gente fala assim, por exemplo, quando a gente vem falar de saúde mental, nossa, mas imagina se eu tenho ansiedade, se eu tenho isso, eu nunca tive isso, por que eu estou tendo isso agora, isso não é de mim, eu não tenho tempo para ter ansiedade, muita gente fala assim, né doutora? Sim, então quando a gente fala, por exemplo, de padrões de ansiedade, ansiedade nada mais é que um sinal de alerta que o nosso corpo tem para algo novo, alguma coisa que às vezes é um risco também, então quando isso passa da normalidade é quando você tem isso o tempo todo, então o gatilho emocional é qual que é o evento ou uma situação que para você em algum momento foi aversiva ou muito, que a gente fala de humor helado, de muita felicidade, de muita empolgação que está te deixando ansioso, né? Então, a pessoa entender o gatilho emocional daquilo que leva ela para uma grande relação de humor ou para uma queda de humor, né? Para uma melancolia é essencial também para trazer dados para esse profissional que acompanha na saúde mental para conduzi-la para entender mesmo o que é, às vezes, Ranieri, tem um espectro de sintomas não é propriamente o diagnóstico. Então, entender isso é importante. É aquilo que eu disse no outro bloco, é o nosso ex, é o nosso GPS e aí, esse processo, esses caminhos que são pensados no tratamento multidisciplinar, ele vai ser determinante para essa pessoa ter uma remissão total de sintomas. E mais uma vez, a importância da rede de apoio. Muito. Sem a família, quase nada é impossível ali, porque para você dar o primeiro passo, a gente viu que já tem essa dificuldade, você falar de um problema que você tem já é muito difícil. Quando a gente leva isso para os homens, que a gente está na grande maioria dentro do estúdio, os homens têm dificuldade de ir ao médico e falar o que está acontecendo, principalmente quando é colocar sentimento para fora. Isso é complicado. Muito, porque socialmente falando, infelizmente, mas eu acho que atualmente melhorou muito essa questão que o homem ele pode expressar sentimentos, o homem ele também chora, o homem pode chorar, sofre, tem sofrência também, meu consultório está cheio de bons homens e super funcionais aí que demonstram sentimentos, que procuram descobrir o seu universo interno para procurar ser melhor sempre. e nesse sentido é muito bom esse espaço para mostrar para vocês homens que estão assistindo a grande predominância realmente aqui dos bastidores é masculino, que todos tenham essa vontade de ser sempre melhor e procurar ali tudo o que for importante e necessário para ter saúde, física e mental. E é bem isso que você falou, quando a gente para para pensar nesse propósito de vida, a gente linka com tudo, né? É a qualidade de vida que está atrelada ao bem-estar, exercício físico, alimentação, saúde mental em dia, né? E eu sempre falo que agora o bonito da história ou da vez é você ter uma saúde mental, é fazer terapia para você lidar com quem não faz terapia. É bem isso, né, Soura? É, se você não faz terapia por você, faça para lidar com quem está perto de você que não faz terapia, né? É uma brincadeira que nós fazemos, mas ainda existe muitas resistências, ainda existe muito estigma em saúde mental, inclusive de pessoas próximas a mim, né? E falam, ah, não preciso fazer terapia, para quê? Não, não é uma conversa, a psicologia, a psicoterapia é ciência e profissão. Então, aquela pessoa que vai te acolher no consultório, ela não é uma amiga, é uma relação terapêutica. Então, naquele lugar, você vai estrategicamente entender o que são gatilhos emocionais, o que são comportamentos desfuncionais que prejudicam a sua vida, que você até o momento desconhecia, para instrumentalizá-lo para comportamentos mais estruturados e trazendo para você mais autonomia. É comum a gente ver crianças com toque e aí é uma preocupação maior quando a gente detecta isso? Nossa, isso é realmente muito importante o que você trouxe. Crianças têm comportamentos de toque naturais, porque é um processo de descoberta do mundo, de como ela reage diante aos estímulos. Então, uma observação próxima dessa rede de apoio dos pais, dos adultos que cuidam e concomitantemente falar com um pediatra que acompanha essa criança para ir entendendo o que são comportamentos pontuais da infância e o que pode transceder e transformar em um sintoma mais crônico. bom, a gente sabe então que tem jeito para tudo, o importante é ter o diagnóstico precoce e buscar sempre um especialista no assunto, nada de ficar na internet pesquisando, a gente sabe como é que funciona. Quero te agradecer, a gente já se conhece de outros programas, sempre bom falar com você, trazer informação, fazer esse serviço de utilidade pública que é tão importante. Eu queria então que você deixasse aí suas considerações finais. Eu agradeço pelo espaço estar aqui falando de saúde mental, podendo proporcionar essa oportunidade de passar informação, mas também de trazer aí uma pontinha em você que está assistindo para buscar entender o que está acontecendo, não só com você que está assistindo, mas com pessoas que estão próximas a você, tudo que pode passar de uma normalidade, que está dentro do espectro da saúde mental, que existe estigmas, mas a gente só consegue quebrar os estigmas, a gente procurando ali tentar entender o que está acontecendo, acolhendo as pessoas próximas a gente, que tem os sintomas aí evidentes, tanto quanto as outras especialidades médicas, então procurem ajuda, saúde mental, ela é fundamental. Bom, eu conversei com Tatiane Paula, psicóloga clínica, muito obrigado, sucesso, volte sempre, quero agradecer a você que ficou aqui com a gente, continue ligados na Rede Alespe, até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto